Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cast, podcast que traz para vocês aí todas as novidades, todas as maneiras de contornar os principais problemas que a gente enfrenta aí nas fazendas de todo o Brasil. Meu nome é Bruno Freitas, sou médico veterinário aqui da Ouro Fino Saúde Animal e olha só pessoal, esse aqui é o terceiro episódio da série sobre eimeriose, que realmente aí é um grande problema nas propriedades tanto de corte quanto de leite em todo o Brasil. E se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios junto com o professor Welber Lopes, referência no assunto, professor da Universidade Federal do Goiás, corre lá pessoal e ouve aí esses dois episódios do Ouro Fino em Cast, que é muito importante que você traga esses conhecimentos aqui para esse episódio que a gente vai falar basicamente sobre os tratamentos aí dessa doença, tudo bem? Então hoje nosso convidado aqui é o Lucas Rizumarques, ele é médico veterinário formado da Unesp Jabuticabal e é especialista aqui na Ouro Fino na linha de endo e ectoparasitas, né? Lucas, seja muito bem-vindo ao Ouro Fino em Cast. Olá Bruno, olá amigos do Ouro Fino em Cast, tudo bem? Bruno, é um prazer participar desse programa que já é um sucesso na mídia podcast. Muito bom Lucas, é isso aí, né? E a gente sempre trazendo assuntos aí de extrema importância, né? E vamos então começar aqui com o nosso bate-papo, vamos retomar um pouquinho, né Lucas, do que a gente conversou nos dois episódios, jogo rápido, né? Então, emeriose, você consegue explicar rapidinho para a gente aí, né? O que que ela causa, qual que é o problema principalmente na produtividade das fazendas? Bruno, a emeriose, ela é uma doença causada por um protozoário, né? E ela vai atingir lá no intestino dos animais, principalmente dos bezerros, aqueles animais que tem entre 30, 35 dias até por volta dos seus 60 dias, é a idade que eles mais sentem os danos dessa doença, né? E esses danos são causados principalmente por conta das lesões que o ciclo desse parasita vai causar no intestino. Então, acaba, ele acaba se, durante o seu ciclo, a sua reprodução, né? Ela acaba rompendo as células intestinais e isso vai culminar aí nos principais prejuízos que essa doença vai causar para o produtor. E muitas vezes esse prejuízo é subdiagnosticado, o produtor acaba não percebendo o que ele tem. Então, é uma doença que ela é muito pouco diagnosticada, mas é um problema muito grande, principalmente para o bolso do nosso amigo produtor rural, né? É isso aí. E quando tudo que é subdiagnosticado, a gente pode multiplicar o problema aí, porque é uma coisa inaparente, né? Às vezes o problema está lá e a gente não está enxergando, né, Lucas? E aí, assim, para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo, pessoal, vocês querem aprofundar no assunto, né? Principalmente de como detectar, né? Das maneiras de transmissão, etc. Volta lá, dois episódios atrás, que o professor Welber vai explicar bastante, né? O Lucas, e aí, assim, a gente, na nossa conversa com o professor Welber, ele falou bastante da molécula toltrasuril, né? E ele disse que esse aí é o grande aliado no combate à hemeriose. Realmente, Lucas, essa aí parece ser hoje, né, no momento que a gente conversa, que parece ser a única opção e, melhor de tudo, muito eficiente. O que você tem a falar para a gente sobre isso, né? Como que o toltrasuril age, se ele demora muito para agir, como que funciona esse tratamento, Lucas? Pensando num animal que foi diagnosticado, hemeriose. Lembra que o professor Welber, ele falou de três tipos aí de como lidar, né? O tratamento, né? O curativo mesmo, a metafilaxia e a prevenção, né? A preventiva. Vamos falar primeiro agora aqui do curativo, né? O bicho que está lá, está doente, está com diarreia negra e você usa o toltrasuril, né? Como que isso funciona, Lucas? Explica melhor para a gente. Bruno, o professor falou muito bem nos episódios anteriores que os casos clínicos, né? Esse que você bem falou da diarreia negra, ele vai ser somente em 5% dos casos de hemeriose que a gente vai ter na fazenda. E a toltrasurila, o toltrasuril, hoje em dia é a molécula que a gente encontra uma maior eficácia no controle da hemeriose. Então, ela vai agir em todas as fases do coxídeo, né? Da hemeria, que é o causador da hemeriose ou coxidiose, e ela vai agir muito rapidamente. Então, nós temos trabalhos aí que até em 3 dias a gente já encontra a cura clínica da diarreia. A gente já deixa de encontrar aquela diarreia com sangue, né? Aquele sangue, muitas vezes até o sangue vivo que o animal vem apresentando, a gente já encontra uma melhora clínica nesses animais. Então, é bem rápido, né, Lucas? Exatamente. Ela é uma molécula que ela age, como ela age em todas as fases do ciclo da hemeria, né? Ela tende a agir bem rápido aí e ajudar os nossos animais a se recomporem mais rapidamente. Muito bom. Só que é assim, vamos lá, né? Pensando aí no curativo, né? Que realmente isso é... a gente tende a dar atenção pra quando a coisa aperta, né? Pra quando a gente tá tendo muito caso clínico. Só que igual você mencionou, né? São só 5% dos animais infectados, né? Que manifestam sintomas clínicos. E os outros 95% que também estão com emiriosa, a gente não consegue ver, né? Nesse sentido, então, Lucas, na sua opinião, só fazer o curativo ali, né? Vai lá no lote, principalmente de bezerros, né? Vê quem tá doente, trata. Isso aí funciona, Lucas? Isso aí resolve definitivamente o problema? Bruno, é... absolutamente não, tá? Esse é um problema que a gente encontra em muitas fazendas e o produtor, ele tende a tratar quando ele vê, né? Isso é um problema quando a gente pensa na hemeriose. Porque se a gente tem 5% dos animais apresentando a clínica, os outros 95% não é que eles estão livres da doença. Eles vão ter a doença, eles vão ter os prejuízos da doença, os animais vão deixar de ganhar peso, esse prejuízo vai acabar sentindo, o produtor vai sentir no bolso. Então, o melhor método de... pra gente lidar com a hemeriose, coxidiose, realmente é a profilaxia. Então, o que a gente observa? Quando o produtor, ele vê que ele tem o problema, ele tem que entrar com o tratamento nesses animais que eles estão apresentando, essa diarreia negra, né? E também ele entrar com o tratamento nos outros animais que não apresentam. Isso é o que a gente chama de tratamento metafilático. Isso, a gente tem uma... vamos dizer assim, alguns animais que eles já vão ter o prejuízo dessa doença, mas a gente ainda consegue, entre aspas, salvar os outros animais que ainda... que não apresentam a clínica. Mas o manejo mais indicado no controle da coxidiose realmente é a profilaxia, é a prevenção. Entrar com uma dose da doutotrasuril, no caso nosso aí, o isocóx, pra prevenir que o animal venha a ter tanto a forma clínica quanto a subclínica da doença. Isso vai fazer com que o rebanho do produtor, né? Os bezerros desse produtor, ele esteja protegido. E isso vai culminar aí lá na frente em menos diarreia e maior ganho de peso também. Então, vamos lá. Vamos supor, você é um técnico aí, consultor de uma propriedade. Chegou lá, o cara, o produtor ou o técnico que assiste a propriedade, ele não utiliza a prevenção pelo toutrasuril, mas você chega lá e detecta que tem casos clínicos na propriedade, né? Então, o primeiro passo, então, esquece de tratar só os animais doentes, né? Vai pra metafilaxia, trata o lote inteiro, correto? Primeiro passo é se fazer, certo? Exatamente. Ok. E aí, nesse sentido, se esses surtos são recorrentes, né? Porque, assim, se você já foi, já tem um surto, significa que é um problema da propriedade, né? O melhor é se fazer, nesse caso, então, lógico, tratar aquele lote inteiro, fazer a metafilaxia, mas nos animais que estão ali atrás, nos outros lotes, fazer a prevenção. É isso mesmo, Lucas? Exatamente. Então, nesses animais que a gente, nesse lote que a gente diagnosticou, a gente entra com a metafilaxia e o ideal é nos próximos lotes que forem nascendo, a gente já realizar a prevenção, que daí a gente vai aumentar aí a produtividade desses próximos animais que vão vir. Então, é exatamente isso aí que você pontuou. Muito bem pontuado, por sinal. Pronto. Muito bom, Lucas. E aí, a Orofino vem, né? Sempre inovando aí. E a Orofino tenta outra azuril, Lucas? Com certeza. Ela tem o Isocox, que é uma ótima, é um ótimo produto que ele vai aí atender as necessidades do produtor rural, nesse sentido. E aí, nesse sentido, então, Lucas, o Isocox aí vem pra somar e pra ser uma arma, né? Dos nossos colegas aí veterinários, dos técnicos que atendem as fazendas e do produtor, né? Então, nesse sentido, se você puder falar um pouquinho mais sobre o Isocox, o que ele tem de diferente, Lucas? Assim, porque o Trasuril é o princípio ativo, né? Mas aí nossos colegas aí que estão nos ouvindo, por que escolher o Isocox? Finge que eu sou um veterinário que assiste uma fazenda ou um dono de uma propriedade que tá com problema de hemeriose, por que que eu escolheria o Isocox, Lucas? Me convence aí. É, Brunão, o Isocox, ele é o seguinte, ele é um produto composto de 5% de Tol Trasuril, tá? Ele é um Tol Trasuril micronizado e o grande diferencial dele é que ele tem uma tecnologia de ponta, que é o que a gente fala que é a tecnologia coloidal de suspensão. Essa tecnologia consiste no veículo do produto, que ele é um veículo que ele vai deixar o produto mais estável, depois dele ser homogenizado, então sempre lembrar o pessoal que tem que homogenizar antes de usar. Ela vai deixar esse produto mais estável e o produto vai ser melhor absorvido pelos animais. Isso aí reflete no quê? Uma maior proteção, um melhor, no animal que ele vai ficar mais protegido e consequentemente, né, sem os prejuízos da hemeriose, ele vai acabar ganhando mais peso. Por isso que a gente tem que utilizar o Isocox ruminantes. Além disso, Bruno, ele pode ser usado tanto na prevenção, quanto na metaflaxia, quanto no tratamento. E a dosagem dele, para bovinos, ela vai ser padrão nas três situações, tá? São 10 ml para cada 30 quilos de peso vivo do animal. Certo. Então, vamos fazer um esquema aqui. Então, a dose padrão, 10 ml para 30 quilos de peso vivo. Então, vamos supor aí, nesse caso, que não foi realizada a prevenção, tá? Que realmente, se você vai fazer a metaflaxia do lote lá, você detectou um surto lá, não faz o uso do Isocox e quer tratar aquele lote, né? Lógico que a gente sabe que tem uma variação, né? Mas, de maneira geral, foi lá e os animais, aquele 5% que está apresentando sintomas clínicos, sinais clínicos. Quanto tempo demora para cortar essa diarreia negra aí, Lucas? Lógico, lembrando, de maneira geral, né, pessoal? A gente sabe que cada caso é um caso, mas na média aí, quanto tempo demora para ele ter esse resultado, Lucas. Bruno, a diarreia, o curso negro, né, depois da utilização do Isocox, nós esperamos que até 3 dias ele já tenha cura clínica. Nós também recomendamos, como a hemeriose, ela causa lesões no intestino, a gente acaba recomendando também que se utilize uma dose de corta-curso aí para ajudar no controle dessas bactérias, né, que ela vai causar uma diarreia secundária. Mas o Isocox ruminantes, ele corta os casos clínicos em até 3 dias, tá? Cura clínica em até 3 dias. Muito bom. Então, é bem rápido mesmo, né? E aí, Lucas, assim, pensando, né, em tudo que a gente conversou nas outras duas, nos outros dois, ouro Finencast junto com o professor Welber, realmente, me parece que a melhor saída é não esperar você ter os casos clínicos, né, você realmente fazer uso da profilaxia, né, é melhor prevenir do que remediar, né, como diz o ditado, né? Então, assim, nesse sentido, Lucas, então, temos aqui uma propriedade, né, vamos entrar realmente com a prevenção, pensando no corte primeiro, tá? Daqui a pouco a gente fala do leite. Qual que é o momento aí que a gente entraria com o Isocox, né, e que é indicado, né, entrar com o Isocox, e se você tem alguns resultados ou algum estudo aí para compartilhar o que que isso pode causar de benefício nesse lote de bezerros aí de corte? Bruno, o mais indicado é nós entrarmos com uma dose preventiva com o Isocox nas primeiras semanas de vida do animal. Pensando no manejo da fazenda, nós conseguimos colocar essa dose preventiva no dia, junto com o protocolo de nascimento, então, que é o manejo onde o funcionário, ele já vai ter manejar esse bezerro para fazer a queima do umbigo, fazer um endectocida aí preventivo, até às vezes um antibiótico preventivo, ele já aproveita esse momento, né, e ele faz ali a dose preventiva do Isocox ruminantes também. Você me perguntou de resultados, né, nós temos resultados muito interessantes, utilizando essa dose profilática junto ao nascimento, nós em uma fazenda no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, nós incluímos num protocolo, junto ao protocolo de nascimento da fazenda, uma dosagem de 10 ml de Isocox ruminantes, e o que a gente observou? Que a gente teve uma redução de 45% na quantidade de diarreias, né, gerais que esse lote teve. Então, os animais tratados, eles tiveram 17% de diarreia, e os animais que eram do grupo controle, que permaneceram no mesmo ambiente, mas não receberam a dose profilática de Isocox ruminantes, eles tiveram 38% de diarreia. Olha essa diferença, né? E, pensando por tipo de diarreia, o Isocox, ele acabou controlando também a diarreia negra, a diarreia de sangue, e a gente não teve, depois de 4 meses de estudo avaliando dia por dia as diarreias que tinham nesse lote, a gente não observou nenhuma diarreia negra e diarreia de sangue. Enquanto no lote controle, 10 dos casos de diarreia eram de diarreia negra ou diarreia de sangue. Daí, o que a gente pensa nesse... O que a gente conclui, né, desse estudo? A gente conclui que o Isocox, utilizando o Isocox junto com o protocolo de nascimento, ele acabou protegendo aí, dando uma melhor saúde intestinal para esses bezerros, e também reduziu a incidência de... Reduziu não, né? Ele acabou com a incidência da diarreia negra ou diarreia de sangue dentro do lote. Então, a gente vê que o produto é muito eficaz quando utilizado na sua dosagem aí, junto com o protocolo de nascimento também. É, pensando no ciclo da hemeriose, realmente, se for pensar, o ideal seria pegar esse bezerro aí com uns 10 dias de vida, 15 dias de vida. Mas a gente sabe que a gente tem que facilitar o manejo, né, Lucas? Então, assim, se está funcionando, pelo que a gente tem de estudos, é muito interessante usar o Isocox de maneira para prevenir mesmo a hemeriose, aí a gente está falando de saúde intestinal, né, Lucas? Então, pode atuar secundariamente até em outros tipos de diarreia, né, que não por conta da hemeriose, né? Saúde intestinal. Então, protocolo de nascimento, bezerros de corte, Isocox, a grande arma aí, certo? Ô, Lucas, e no leite? Como é que a gente faz? É igual o manejo no nascimento? Como é que a gente faz aí quando a gente passa para o leite aí, Lucas? Bruno, como você bem pontuou, a ideal seria entre os 7 e 14 dias de vida no corte também. Só que como a gente não tem esse manejo, não é comum esse manejo no corte, a gente puxa esse manejo para o nascimento. Agora, no leite, já é um pouquinho diferente, né? Todo dia, essas bezerras, elas vão estar sendo manejadas, vão estar sendo ali acompanhadas. Então, a gente consegue mudar essa dose do nascimento por volta entre 7 e 14 dias de vida. Isso naqueles sistemas onde o bezerro, desde o início da vida, ele já vai ter contato com outros animais, né? E até com uma água que seja de baixa qualidade, vamos dizer assim, né? Que corra o risco, realmente, de ter o contato com a hemeriose mais cedo. Já os animais que eles são manejados, né? Que eles estão em sistema, que eles ficam individuais, individualizados, durante o período da vida, geralmente ali por volta dos seus 30 primeiros dias de vida... A famosa casinha, né? Ou o bezerreiro, né? Exatamente, aquela casinha suspensa ou o bezerreiro individual, onde ele não tem contato com outros animais, A gente pode colocar essa dose de isococis ruminantes lá quando eles forem desmamados, né? Que eles forem para o piquete coletivo, que daí realmente é onde eles vão se infectar. E eles já devem estar aí com... Já devem estar tratados com isococis ruminantes para prevenir a diarreia. Muito bom, Lucas. E aí, mais uma perguntinha aqui, né? Isococis é o quê? Injetável, oral, intravenoso? Só para deixar claro aí para a turma. Então, Bruno, muito bem lembrado, o isococis é via oral. Então, nós indicamos que, principalmente nesse tratamento, o bezerro seja colocado em estação, né? O bezerro esteja de pé. A gente vê em algumas fazendas o pessoal tratando com o animal deitado, mas a gente tem que ter certeza que esse animal não vai acabar desperdiçando ou cuspindo um pouquinho dessa dose. Então, fizemos todo o protocolo de nascimento ou o manejo que a gente tem que fazer colocar o animal em estação, uma dose oral, via oral, e está resolvido o problema. Muito bom. Facilidade de aplicação. Muito bom, Lucas. Acho que, assim, deu para a gente abordar todos os assuntos aí. Deu para mostrar que, realmente, o Toltrazuril, o isococis aí, é uma grande arma quando a gente pensa em... Principalmente na prevenção, né, pessoal? Vamos falar a verdade aqui, né? Se o curativo, você vai pegar só 5% dos animais, a metafilaxia, os animais já estão infectados, já perderam, né, saúde intestinal, o negócio é ir realmente para a profilaxia, né, pessoal? Eu acho que isso aqui ficou bem claro, né? E aí, Lucas, se você puder deixar um recado final aí, você que tem muita experiência quando o assunto é hemeriose, né? Alguma dica prática aí, valiosa, para o pessoal do corte ou para o pessoal do leite, fica à vontade aí para a gente já ir se encaminhando para o final de mais esse episódio do Ouro Feeling Cast. Bruno, eu sou muito adepto desse ditado que você citou aqui no episódio, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, o que eu aconselho aos produtores é realmente prevenir, no caso, a hemeriose aí, porque um animal que ele tem essa saúde intestinal em dia, vamos dizer assim, é um animal que ele vai ter mais saúde, propriamente dita, né? E ele também vai ser um animal que, no final, ele vai ganhar mais peso e ele vai voltar, vai ter um retorno, né? O retorno sobre o investimento com o uso do Isocox, ele é muito alto. Então, é um animal que ele vai ganhar mais peso e trazer mais dinheiro para o bolso do produtor. Então, falando de hemeriose, de coxidiose, é melhor prevenir do que remediar. Muito bom, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado dessa série sobre hemeriose, né? Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. Então, quem está chegando agora no Ouro Feeling Cast, né? Poxa, corre lá, vê as outras séries. A gente já falou de reprodução, a gente já falou de mastite, pessoal dos suínos aí, né? A gente já falou da circovirose. Então, tem um conteúdo muito rico aqui para vocês. Corre lá, conhecimento não ocupa espaço. Baixe os episódios, vai ouvindo quando está indo para a fazenda, quando está voltando para casa, na hora do almoço, né? Fique à vontade. O Ouro Feeling Cast é para vocês e é feito por vocês também. Aliás, se tiverem sugestões, viu, pessoal? A gente sabe que a gente tem uns ouvintes muito assíduos, né? Só mandar aí no saque da Ouro Feeling Cast, né? Manda sugestões. Bom, entre em contato com o representante da Ouro Feeling da sua região. Fala para ele que você quer dar uma sugestão para o Ouro Feeling Cast, que a gente dá um jeito de colocar aqui, certo? Esse programa é para vocês e feito por vocês também, tudo bem? Lucas, muito obrigado pela sua presença, tá? Pelas suas explicações aí que, de maneira clara, né? Demonstraram todo o potencial aí do Isocox e tudo que ele pode ajudar nas fazendas de todo o Brasil. Obrigado aí pela presença, viu, Lucas? Bruno, eu que agradeço. Conte sempre com a nossa ajuda aí para enriquecer o conteúdo do Ouro Feeling Cast. Muito bom, pessoal. E aí é o seguinte, ó. Eu não vou falar qual vai ser a próxima série para vocês. Eu vou dar só uma dica, tá? Começou a chover, esse tipo de problema começa a aparecer. Até rimou, hein? Você já está começando a pensar o que é? Então, fique ligado aí para a nossa próxima série, tá bom? Que vai ser muito importante. É um problema aí que tem... Está lastrado pelo Brasil, né? Ainda mais com o aumento da utilização da genética ambos ou de animais taurinos, né? No nosso rebanho. Então, fique ligado. Não vou falar qual vai ser a próxima série para vocês ativarem as notificações e ficarem ligados no próximo episódio do Ouro Feeling Cast. Agradeço aqui, então, a audiência de todos, né? Peço aí para vocês recompartilharem nas redes. Enfim, está ouvindo aí o Ouro Feeling Cast? Tira um print, coloca no Instagram, marca Ouro Fino, Facebook, marca Ouro Fino Saúde Animal. E é isso aí, porque, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço e merece ser compartilhado. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!